Bom dia, boa tarde e boa noite! O meu nome é Fábio Gesteira e eu tô aqui pra tocar numa parceria com o Palco Carioca Online. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos te direi, amigo, eu me desesperava, sei que é assim, falando peças, esse desespero é moda em 73, eu ando um pouco descontente, desesperadamente, eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul, por força desse destino, um tango argentino me cai bem melhor que o Luz. Sei que é assim, falando peças, que esse desespero é moda em 73, eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos te direi, amigo, eu me desesperava, sei que é assim, falando peças, esse desespero é moda em 73, eu ando um pouco descontente, desesperadamente, eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul, por força desse destino, um tango argentino que eu ando um pouco descontente, desesperadamente, eu ando um pouco descontente, desesperadamente, eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremei, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando ouvi prince dancei, quando olho brilhou entendi, quando criei as asas voei. Quando me chamou eu vim, quando veio por mim tava aqui, quando me achei e me pedi, quando vi você me apaixonei. E quem vai degust желar de ser uma mulha eu Konter, feito faca, Senhor , respondendo assim, eu quero que esse canto 하�им, PM sei. E faria, eu quero que isso apareça. Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi príncipe dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei, voei, voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amara saia, sou eu Saia, saia Aí, gatua Amara saia, sou eu Saia, saia Aí, gatua Amara saia, amara saia, sou eu Saia, saia Aí, gatua Aí, gatua Amara saia, saia, saia Mara saia, saia Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve nos palcos do metrô carioca.